Música Salve, salve galerinha do Youtube Aqui o irmão Trazendo mais um vídeo de GTA 5 Online, trazendo aí galera O novo método de vocês Ficar milionário galera Sem requisito nenhum Rapaziada, exatamente isso Galera, eu trouxe esse método aí Ontem, tá bom Trouxe esse método ontem aí e galera Após a atualização O método está funcionando Pessoal, então é o melhor Tá melhor que Frozen Money, tá bom Tá melhor que o congelar dinheiro aí Tá muito top, é solo É fácil e vamos lá Pessoal, ó Estamos aqui no horário Agora são 7h32 aí, beleza Já teve atualização da Rockstar Ai mano, você tá mentindo É vídeo regravado de ontem Não, vamos lá Aqui ó, San Andreas, tá bom E aí temos o novo carro Que foi lançado hoje após a atualização Tá bom Eu estou dentro da atualização E o glitch continua funcionando Beleza Vamos lá Pra você fazer esse glitch aqui Você não pode ter pegado Aquela arma que libera aqui Né, de Do Red Dead Redemption Tá bom Ai mano, mas eu já peguei Se você já pegou Nos personagens que você pegou Você não vai conseguir fazer Pelo menos atualmente Não temos uma outra forma de fazer Eu testei com o da Marinha em live ontem Não foi Com a figurinha, com a carta Com o machado eu não testei Mas provavelmente não vai funcionar também Tá bom galera Então se você já fez no seu personagem 1 Cria o 2 e faz no 2 Se você já fez nos 2 galera Infelizmente Cria uma nova conta e fazer Então aproveite e seja rápido Tá bom Pessoal, então é o seguinte Você vai entrar numa sessão de convite Você vai esperar uns 20 minutos Mais ou menos Tá bom galera Aí vai vir a primeira Primeira mensagem aqui do Maldi Pra você só ter uma base Chegou a mensagem do Maldi Então já tá chegando o e-mail Aí você vai vir aqui ó Na carta de e-mail Beleza E vai vir o e-mail do Vanderlinde Beleza Que é a caça ao tesouro Onde você vai achar o revólver Do Red Dead Redemption 2 Se você já pegou Infelizmente Eu não consegui achar uma outra forma aí Fiz ontem live lá Várias horas lá Testei junto com a galera Tá bom E não foi Beleza Então aqui é o seguinte Aí ele vai pra identificar o local Beleza E aí você Chegou o e-mail Vai identificar o local E aí no mapa Vai aparecer pra você Um circo Amarelo aqui Como esse daqui Tá bom Onde você vai ter que achar A pista Beleza Que no caso Dessa localização Está bem aqui Onde eu tô Tá bom pessoal Eu vou indicar pra vocês Um canal aí E ele Eu tô seguindo ele De longe Ele é o melhor Melhor vídeo Dessas localizações Do Da arma aqui Do Red Dead Beleza É o Lucas Infine Beleza Eu tô seguindo lá Ele mostra detalhadamente Bem Bem Um vídeo Assim muito bom Pra você achar as localizações Você vai achar com grande facilidade Beleza Então são 20 localizações Pra você achar a pista Então cada hora que você entra na sessão Vai mudar Beleza Então você chegou aqui Qual é o único requisito Que eu acho que não é nenhum requisito Você precisa ter só 50 mil na mão Ter 50 mangos na mão Pra você virar Chefe de magnata Tá bom galera Chefe de magnata Então achou a pista Gruda aqui Essa pista está obstruída por um veículo Tá bom Vamos tirar o nosso veículo de perto Aqui Beleza Se você parar o veículo perto Aí provavelmente você não vai conseguir mesmo Tá bom Vamos afastar aqui Nossa motoca aqui Vamos curudar aqui Apareceu Seta pra direita lá em cima Pra investigar a pista Beleza Agora Você tendo 50 mil na mão Você vai Vou dissolver de chefe aqui Que eu tava de Chefe não De motoclube Você vai vir aqui Chefe de seguro server Registrar como magnata Com 50 mil na mão Você registra Como magnata Beleza galera Se registrou como magnata Aí vai apertar o menu de interação Funciona pro Xbox e PS4 Beleza Vai vir em magnata Segura o server Trabalhos de magnata Vai vir aqui ó Aquisição hostil Beleza Clica aqui em aquisição hostil O local você coloca a base da Meriweather E clica pra iniciar Aí vai ter meia hora Pra você fazer esse grid massivo Como? Vira pra trás aqui ó E fica clicando Seta pra direita Olha lá 5 mil Tá bom Vem meus primeiros 5 mil Na mão tava zerado E o RP 2 mil de RP Assim infinito Fica clicando Seta pra direita Sem parar Sem parar E você vai ficar ganhando 5 mil E 2 mil de RP 5 mil de grana 2 mil de RP Infinitamente galera É o melhor glitch de todos os tempos aí De longe aí Tá top demais Tá bom É solo É solo É fácil Então infelizmente O que pode impedir vocês É o que? É vocês ter A arma Já ter desbloqueado A arma do Red Dead Redemption Que você pega as pistas lá Até você chegar no baúzinho Onde você pega ela Então infelizmente Pra quem já fez Não vai ter como fazer Pelo menos agora A gente não achou Uma nova modalidade Claro Se tiver alguma novidade Eu vou trazer pra vocês Beleza galera? Olha ó Já tô com 90 mil já É muito rápido Então assim galera Em meia hora Eu fiz a matemática ontem Com a galera em live Em meia hora Eu consegui 300 e... É... 3 milhões 350 mil Tá bom? O que que acontece? Você tem que Fechar o jogo Antes do tempo acabar Cuidado Se acabar o tempo E você continuar Apertando seta pra direita Você vai pegar a pista O jogo vai salvar E aí Pode acabar dando ruim Beleza? Aí tem gente que fala Não irmão Não precisa fechar o jogo E tal Pode continuar Galera Quer inventar? Fica em conta E risco de vocês Eu tô fazendo de uma forma Que não tá dando erro Tá bom? Antes de acabar A meia hora ali Que a gente tem meia hora Pra fazer assim ó O dedo endurece mesmo Fica duro De tanto que se eu tô Apertando seta pra direita Aqui ó Tá bom? Já tá indo pra 200 mil O level tá aumentando Tá certo? Então assim Tivemos 20 segundos 25 segundos Troca o traje Vai salvar O que você fez De RP e de grana Beleza? E aí Você só fecha o jogo Porque você vai demorar Mais uns 20 minutos Pra abrir um novo serviço Da aquisição hostil Por que aquisição hostil? Porque ela é o que tem Tempo maior Tá bom? Pra você poder fazer Isso aqui solo Tranquilo Beleza? Então é o seguinte galera Essas são as dicas Tá bom? Presta atenção Beleza? Pra não fazer cagada aí Pra não dar nada de errado Se vocês quiserem inventar Fica à vontade Se der merda Não fala comigo Porque eu não quero nem saber Tô ensinando dessa forma aqui Se vocês quiserem Ah não precisa mudar de sessão Não precisa fechar o jogo Faz o que vocês quiserem Eu tô fazendo assim Deu uns 25 segundos Eu troco o traje Fecho o jogo Tá bom? Inicio de novo Chego na sessão Espero os 20 minutos Chegou e meio Eu caço onde é a pista Vou lá e faço o trâmite Beleza? Então eu vou Olha lá Já tô com 300 mil galera Já tô no level 142 Aí subindo E vai embora É assim meia hora Sobe muito o level Muito, muito, muito Eu fui do level 1 Ao level 91 Ou 92 Né galera? Em meia hora Tá muito top Beleza? Então eu vou fazer o seguinte Eu vou dar uma cortada aqui Quando eu tiver já num time ali legal Já tiver passado um tempo bom Tá bom? Já tiver aumentado um RP da hora aqui Já tiver uma grana boa Eu já volto com vocês Beleza? Beleza pessoal Então é o seguinte galera Olha aí ó Tá faltando ali 40 segundos Tava no level 138 Tô no 179 Tá bom? E já tô chegando lá 3 milhões e 250 De grana Tá bom galera? Eu já falo lá 3 milhões e 350 Mas é quase Tá chegando perto Então galera ó 30 segundos ali Já ficou vermelho Beleza? O que a gente vai fazer aqui ó? Ó 3 milhões e 300 Quase galera De grana Vou vir aqui ó Vou vir num estilo Vou vir num acessório Vou mexer num óculos aqui ó Volto tirei Circulou Salvou ali ó E aí já tá Acabando o serviço Eu vou e fecho o jogo Tá bom galera? Eu faço assim Ai mano vou fazer de outro jeito E aí eu não preciso sair da sessão E aí mano faz do jeito que você quiser Se você pegar a pista Após acabar o tempo Vai contabilizar lá O jogo vai salvar E aí pode ser que você não consiga mais Então tome cuidado aí Se quiser inventar Se quiser melhorar Se quiser fazer de uma forma nova Amém Eu tô fazendo dessa Essa é pra mim É a melhor Tá bom? Enfim Aí o método Agora é só fechar o jogo galera E abrir de novo Aí o tempo da aquisição hostil Que é o serviço lá Do trabalho do Magnata Não vai Não vai Não vai esperar Porque se você A gente troca de sessão Vai contabilizar mais 20 minutos E aí praticamente É o mesmo tempo De você esperar o e-mail chegar Aí é que você que sabe Se quiser ir pro criador E ir pra uma nova sessão E tal Vai dar quase o mesmo tempo De você esperar Chegar É O e-mail Tá certo? Mas enfim Então agora eu vou dar uma acelerada aqui Chegando lá na sessão Vou mostrar pra você Que continuou leve Continuou a grana na mão Que coisa que é Pessoal Chegando aqui na sessão galera Olha só Puta Apareci no meio de Madagascar Tá bom Ó Galera Ó lá Level 180 Comecei no 138 Pode voltar o vídeo aí Tá bom E lá na mão Não tinha nada Só tinha o dinheiro ali no banco Os 900 mil Na mão não tinha nada Então eu tô com 3 milhões 280 mil Se você for um pouquinho mais acelerada Você consegue fazer um pouquinho mais Beleza? Então galera Puta que pariu Arrebenta no botão de like Vou ficando por aqui Um grande abraço Fiquem com Deus E até o próximo vídeo Rapaziada Tamo junto Tchau 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 Tchau